Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley A assessoria de Nathson Ferinha se pronunciou logo após notícias de que avião por cantor teria caído Também vou mostrar para vocês uma notícia envolvendo Tayroni e Devin Novaes Mas nesse meu ideal conteúdo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu tenho para passar para vocês é envolvendo Devin Novaes O que acontece rapaziada, recentemente durante sua apresentação Devin Novaes teve uma atitude para lá de emocionante Ele acabou comprando todas as flores de um senhor que estava vendendo Cara, que atitude foi essa? Veja só Eu vou gravar agora Vou dar 500 agora Arrudei ali para pegar o pizza e sair com a minha banda ali E daí vai, vai, vai Só daí vai Só um grupo, só um Um, dois, 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 dois Um 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 O que é isso? Pois é, rapaziada, muito top essa atitude de Devin Novaes e parabéns para ele. E falando sobre Devin Novaes, né, rapaziada, aproveitar o momento também aqui. É impressionante o crescimento que ele vem tendo em sua carreira ultimamente. Somente nesse mês de junho ele fez mais de 50 shows. Então, assim, ele deu a volta realmente por cima. Mas deixe aqui embaixo nos comentários o que realmente você achou dessa atitude dele. A outra notícia que eu falei para vocês anteriormente é envolvendo o cantor Nathson Ferinha. O que acontece? Nesse início de semana ele estava fazendo uma turnê aqui em São Paulo e viajou para o Pará. E nessa quarta-feira saiu em diversos meios de comunicação que Nathson Ferinha tinha acabado se envolvendo em um acidente. O avião que ele estava acabou caindo. Cara, essa notícia caiu como um peso e diversas pessoas, inclusive seus fãs, ficaram preocupados com essa notícia. E a assessoria de Nathson veio a público e falou que isso não passou mais do que uma fake news. Logo após, Nathson Ferinha também acabou se pronunciando, reforçando a nota que a assessoria acabou mandando aí para alguns sites. Veja só. Galerinha, gente, estou passando aqui rapidinho para tranquilizar vocês, a todos os fãs, a todos os amigos, a família. Infelizmente está saindo a notícia muito desagradável ao meu respeito, à minha equipe, à minha banda. Graças a Deus está todo mundo bem. Estamos aqui em Oriximinar, no Pará, descansando para fazer o show mais tarde, se Deus quiser. Então, fiquem tranquilos, está tudo na paz de Deus. Eu só fico muito triste, infelizmente, porque existem pessoas muito maldosas nesse mundo, onde criam notícias falsas para ter engajamento, like. Não sei o que eles buscam com isso, mas está tudo certo, graças a Deus. Deus abençoe vocês, Deus nos abençoe e nos proteja. Vamos para cima. Pois é, rapaziada. Agora eu fico me perguntando, como falando no meu Instagram, como é que a pessoa tem coragem de sair espalhando uma notícia como essa. A pessoa tem coragem de inventar, falar que o avião caiu. Cara, gente, melhore, por favor, tá? E a outra notícia, rapaziada, é a última notícia para vocês, envolvendo o cantor Tayroni, que recentemente ele teve que cancelar uma de suas apresentações logo após Forte Chuvas. Essa apresentação que ele iria fazer era no São Pedro do Iguapé. E em nota fala assim, informamos que a chuva da última noite de sábado 6 impediu a chegada do cantor Tayroni ao tradicional São Pedro do Iguapé. No entanto, já adiantamos que no dia 18 de junho, às 0 horas, o cantor se apresentará na cidade celebrando junto conosco, iniciando as comemorações pelos 61 anos de Boa Vista do Tupim. Veja só o que foi que Tayroni acabou falando. Ficamos atolados aqui, sentido Iguape, meu brother, meu brother tá aqui a falar também. Sentido Iguape, né, estamos aqui já quase duas horas, esperando o resgate, nada, nada. Felizmente, estamos tentando aqui, mas, sei não, viu, deixando controle de tudo. Vambora, vambora. Aí tem a van atolada aqui, a van, nossa van, as duas van, tem carro lá em cima também. A ultravia também tá atolada, vanda lá, meu brother aqui, ó. Filma aí, né, cara. Bora, meu brother. Zé Newton do... Pois é, rapaziada, como vocês viram aí devido às fotos chuvas, Tayroni teve que cancelar a sua apresentação. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado por vocês nasceram até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tchau.